Finalmente nós vamos colocar o nosso papel de parede bonitão e eu vou dar todas as dicas, tudo o que eu fiz para que esse papel ficasse lindo e bonito na minha parede. Então, vamos lá! Finalmente chegaram os rolos de papel e aqui estão. Eles têm um número de referência e atenção! O número do lote, esse aqui, deve ser igual em todos os rolos. Significa que os rolos são de uma mesma tiragem de cor. Se comprar diferente, pode dar diferença na cor. Portanto, compre todos que vai usar de uma só vez. Quando comprar o seu papel, preste atenção nesses símbolos que estão no rótulo, porque cada símbolo significa uma informação a respeito do seu papel. Esse aqui significa que o papel é destacável. Esse é que o papel é de arrancar. E o último é um símbolo para papéis tradicional, ou seja, você vai ter que usar uma espátula. O símbolo de resistência à luz. Aqui resiste a uma luz moderada. E o outro símbolo, onde aparece o sol, tem uma boa resistência à luz. Esse primeiro símbolo significa que o papel pode ser limpado com uma esponja ou pano úmido. Esse segundo com água. O terceiro, se tiver no seu rolo, você pode limpar com detergente indicado. E o último com detergente e escova. O símbolo da união. O primeiro significa que você pode unir o papel livremente. É usado em papéis com estampa miudinha ou papéis lisos. O segundo é uma ligação direta, ou seja, são estampas que são uniformes, são sempre iguais e você vai uni-los diretamente. E o terceiro você vai ter que deslocar e igualar o papel para formar um desenho ou estampa. Nesses dois últimos, você vai ter que alinhar o papel antes no chão. O símbolo de colagem. Se o seu papel tiver esse primeiro símbolo, significa que a cola vai ser aplicada no papel. No segundo, a cola vai ser aplicada na parede. Nesse aí, vai ter que embeber o papel na cola. E no último, você vai aplicar a cola no papel e na parede. Veja os símbolos que vieram no meu papel. Esse primeiro símbolo significa que eu devo passar a cola na parede. No segundo símbolo, significa que ele é destacável. No terceiro símbolo, significa que... Eu posso limpar meu papel com esponja e escova. E no último símbolo, significa que ele tem uma boa resistência à luminosidade. Gostou dessa dica? No final desse vídeo, tem muito mais dicas para facilitar você quando for trocar o seu papel de parede. Comece o trabalho desligando na caixa de luz a eletricidade correspondente à parede que você vai usar. Retire os espelhos das tomadas. Os pregos ou parafusos da parede. Conserque as imperfeições que a sua parede apresentar. Meça a sua parede. E depois, meça o papel na medida da sua parede. E eu coloquei mais de 10 centímetros. Esses 10 centímetros é uma sobra que a gente vai colocar para cima e para baixo. Agora dobre o papel da maneira como você está vendo. Bem alinhado, que é para ele ficar no esquadro e para você não precisar de usar um nível. Coloque a régua rente e corte com estilete. Depois, vá na sua parede e coloque ele rente e faça a marca da largura do seu papel. Porque ele vai ter que cair certinho na parede. Essa primeira tira é muito importante. Então, eu começo numa quina e vai ter que alinhar por essa quina e pela marca que você fez. Você também pode fazer numa esquina e seguir ali a esquina ou uma quina, como eu fiz. Mas sempre seguindo. Essa primeira tira é muito importante. Então, veja que eu coloquei a cola e agora estou colando o papel. Eu quero mostrar para você que o papel é completamente destacável. Você tira, você põe, você acerta, até acertar ali naquela quina ou na esquina que você escolher. Essa primeira tira é importantíssima, que ela saia bem alinhada. Você pode usar um nível, mas como eu fiz, eu não preciso usar um nível. Vamos agora para a segunda. Vocês vejam que eu coloco cola nos cantinhos com um pincel e depois que vou colocando um rolo. Mais adiante, eu vou mostrar isso nos detalhes. Isso aí é para só vocês terem uma ideia do geral de como é a colagem do papel. Depois eu vou colocar a espátula, alisando sempre para fora, levando as bolhas sempre para fora do papel e depois passo um pano seco em todo o papel. Olha aí, vou passar a cola com o pincel lá na parte de cima e nas laterais, que é onde o papel costuma destacar e onde o rolo também, se o rolo for, vai sujar o papel que está vizinho. Coloco com o pincel toda essa parte e agora eu venho com o rolo e vou passando a cola nas partes mais distantes do papel já colado. Daqui a pouco eu mostro os detalhes. Pronto, agora vamos colar o papel. Veja lá, eu alinho sempre pelo do lado. E a espátula sempre de dentro para fora. Para o acabamento de baixo, vamos usar a espátula assim e vamos pegar o estilete e cortar. Olha, não tira o estilete, o estilete fica, quem anda vai ser sempre a espátula. Você pode usar também aquelas espátulas de metal. Agora ele destaca aqui, você volta e faz seguindo a mesma linha. Veja que aqui está levantado, então eu vou reforçar a cola neste cantinho, aproveito para colocar a cola no resto e venho com a espátula e fico espatulando para baixo e para dentro do meu rodapé. Agora é só limpar. Aqui no cantinho de cima, você vai passar a cola com o pincel e na lateral, como você está vendo. Depois vem com o rolo. Agora sim, podemos colocar o papel. Colocamos uma sobra lá em cima, como você está vendo. Agora não coloque ainda junto. Veja que eu coloco uns 2 milímetros o papel afastado e não colei totalmente. Agora com as duas mãos eu vou juntando. Vou colando de dentro para fora. Com a espátula, agora eu já posso fixar lá em cima. E agora eu vou unir as duas partes que ficaram 2 centímetros separados. Vou mostrar esse detalhe mais de perto. Para os obstáculos na frente, você vai cortar o papel um pouco maior que o obstáculo. Vejam que eu cortei aqui o quadrado do ar-condicionado. Eu passei já a cola e vou colar aqui na minha parede. Como fiz no anterior, deixando uma sobra, sempre deixando uma sobra para cima. E essa sobra a gente vai tirar com o estilete, como fizemos com o rodapé. Com o estilete e com a espátula. Veja que aqui também no ar-condicionado eu deixei uma sobra. Já vou mostrar para vocês. Em cima a sobra. Estou colando, estou juntando ali. Em cima a sobra, estou colando. Agora posso passar a espátula. E aqui, olha, a sobra no ar-condicionado eu corto em todos os lados. Qualquer obstáculo, você vai fazer desse jeito. Faz sempre o papel um pouco maior para que sobre. Agora aqui as tomadas. Veja só que eu passei por cima o papel e tem aqui um lugar fofo. Ainda não está totalmente colado o papel. Só está encostado na parede. Então nós vamos ir aqui. Encontrar a tomada. Cortar uma cruz. E a partir dessa cruz, nós vamos encontrando onde está a nossa tomada. Para cortar ao redor dela um quadrado. Não tem segredo. Por quê? Porque o espelho da tomada, né? Ele vai cobrir todas essas imperfeições e vai ficar um trabalho perfeito. Vocês vão ver. Agora vamos colar bem o restante. Sempre de dentro para fora, levando todas as bolhas para fora do nosso papel. E agora sim, podemos colocar o espelho da tomada. E ficou um serviço perfeito. Olhem só como ficou ótimo o nosso papel de parede. Esse sim, ficou perfeito. E aqui, gente, é vida real. Quando não fica bom, eu mostro. Mas quando fica bom, eu também digo. Eu adorei o resultado. Adorei o meu papel. E a colagem ficou perfeita. Sem manchas nem emendas. A primeira dica diz respeito a corte um rolo de cada vez. Você vai cortar apenas um rolo a cada vez. Por quê? Não faça como eu, que no primeiro papel, que era um papel de má qualidade, eu saí cortando tudo e depois não pude devolver os rolos restantes. Então você primeiro corta um rolo e depois, quando você ver que está dando tudo certo, você pode ir cortando os outros rolos. Invista numa boa espátula. Pode ser de metal ou de plástico, porque elas ajudam muito o trabalho. A cola pode ser a cola já comprada pronta, como essa que eu já comprei pronta a aplicar. Ou também pode ser uma cola que você mistura na água e que dá muito certo. Eu já usei no rolo de papel antigo que tinha nessa parede e também num quarto que tem lá em cima. E é muito boa essa outra cola também e é mais barata. Se você não tem experiência em colar papel de parede, comece com papel texturizado, porque esses são mais fáceis das emendas não aparecerem. A mesma coisa para o papel mate. Além de ser muito mais elegante, mais na moda, mais chique, esses papéis também são mais fáceis de colar e aparecem menos os defeitos. E veja como ficou o nosso trabalho. Acho que a parede ficou como eu queria. Esse padrão foram vocês que escolheram e eu aqui agradeço a todos e todas que votaram e votaram no cinza. Mas como o amarelo teve também bastante voto, eu resolvi fazer uma decoração com cinza e com o amarelo queimado. Acho que ficou muito bom. Deixe aí sua opinião embaixo. Não esqueça também de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Esse abajur era o abajur que eu tinha e só troquei a cúpula. Essa almofada eu ensino a fazer e o link com o passo a passo está no box de informação. Essas velas também tem um DIY no nosso canal, o link está no box de informação. Eu adorei fazer esse trabalho. Espero que você também tenha gostado. E fique com um beijo bem carinhoso só para você.